Hoje inicia o mês de abril e com ele a campanha Abril Verde, que tem como objetivo a conscientização e a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Toda essa preocupação com a segurança e com a saúde deve partir de todos os colaboradores, tanto da operação quanto da liderança, para continuarmos com o nosso principal objetivo, que é o de diminuir ao máximo o número de acidentes em nossas atividades até atingirmos a meta de zero acidente. Sim, é possível. Para isso é necessário que cada um faça a sua parte. Siga sempre as regras de ouro. A sua saúde e segurança não podem depender da sorte. Seja consciente. Contamos com você.